Olá, meus amigos, como é que vai? Tudo bem? Professor Carvalho novamente aqui com cada um de vocês. Meus amigos, é muito importante, muito importante você continuar estudando e fazendo a sua análise. É muito importante, após o mercado fechar, você fazer uma análise de como o mercado se comportou, qual foi o comportamento do mercado? Você, quando faz esse tipo de estudo diário, você afia seu machado, sua percepção, sua capacidade de encontrar tais padrões para tomar a sua decisão. A sua decisão. Olha aqui, só o fato de mesmo o mercado parado, mas nesse momento começou a se movimentar, hoje é domingo, você conseguir identificar esse retângulo. Quando você faz isso, pessoal, é o seguinte, eu estou pensando em criar uma sala de estudo para a gente sentar, conversar, estudar a respeito sobre o movimento, sobre nossas oportunidades, conversar sobre nosso operacional, certo? Quem tiver interesse, gente, em fazer parte, nós vamos ter essas aulas no Telegram, beleza? Vamos escolher os dias na semana, à noite, já está todo mundo em casa, para nós conversarmos sobre o operacional, saber como foi o seu operacional, quais oportunidades nós tivemos, quantas oportunidades nós tivemos, vamos analisar o mercado, conversar, conversar, porque isso afia a sua percepção, te deixa habituado a todos os dias entender e compreender sua estratégia. É muito bom você estar conversando com outras pessoas que têm o mesmo operacional que você, beleza? Quem tiver afim, gente, me chama no contato do WhatsApp, para me explicar para você como você pode fazer parte, todos os dias, cara, de uma sala onde a gente faz a análise, analisa alguns operacionais, se possível, entra durante o dia para fazer algumas operações, obviamente você vai fazer no seu simulador, você não precisa ter dinheiro na sua conta para você saber se você é consistente ou não, você não precisa operar na sua conta real, ganhe confiança primeiro, entendendo suas probabilidades, isso é muito importante. Então, professor, eu quero fazer parte dessa sala de estudo, me chama no WhatsApp, vou explicar para você como você vai fazer parte dessa sala de estudo, aonde todos os dias, todos os dias, a gente vai estar conversando, analisando, fazendo um operacional no simulador em tempo real, analisando o seu operacional, entendendo o seu ponto de vista, suas operações, suas características, e todos os dias, a gente fazendo esse processo, a gente fica, eu adoro fazer isso, estar conversando sobre o mercado, sem estar utilizando termos complexos, sem estar com ideias mirabolantes, porque o nosso operacional, você já percebeu que é muito simples, é algo simples, basta você começar a entender como é tudo é muito simples, e basta você manter um hábito contínuo que você terá consistência. e é muito importante essa sala de estudo, porque a gente vai desenvolver um hábito contínuo, de todos os dias estar estudando, conversando sobre o mercado, vamos entrar no Telegram, videoconferência particular, somente os poucos, que realmente querem fazer, porque é isso, gente, é para pouca pessoa, é óbvio que isso aqui é para pouca pessoa, o meu canal, ele já tem poucas pessoas, porque é um canal sério, é um canal decidido, é um canal onde se fala a verdade, aqui não tem, aqui ninguém fica inflando o ego da outra pessoa, sou realista, porque eu acredito que você precisa dessa realidade, para você construir um operacional seguro, olha essas oportunidades que tivemos aqui, operando os padrões, então o meu contato, está aqui na descrição, professor, eu quero fazer parte dessa sala particular, uma aula, aonde nós vamos estar conversando, interagindo, você vai poder compartilhar sua tela, mostrar seu operacional, falar sobre o seu operacional, como você está desenvolvendo, certo? E vamos desenvolver várias ideias no decorrer, no decorrer dessas aulas, dessas aulas, dessa conversação, desse estudo, na realidade é um estudo, ao mesmo tempo uma aula, aonde nós vamos determinar um horário, pode ser pela manhã, pode ser que seja pela manhã, à noite, à noite para a galera que não teve, a oportunidade de entrar pela manhã ou pela tarde, então a gente faz o fechamento de mercado, mas quem está livre pela manhã ou pela tarde, nós entramos dentro de uma sala, para estar conversando, para estar falando, para estar analisando, vendo oportunidades e falando das novidades, tudo bem? O meu contato está aqui na descrição, professor, quero fazer parte dessa aula, dessa sala fechada, para a gente poder trabalhar todos os dias, para aprimorar nossa operacional, me chama aqui no contato do WhatsApp, na descrição do vídeo, beleza? Ou no Telegram, tornem-se um main trader.